Bom dia, Nisse, bom dia, Lucas e Tiago. Em nome da comissão organizadora do Congresso Interno da Fiocruz do ICT, estamos aqui hoje para a configuração da cédula para a eleição dos delegados, que nos representará no nono Congresso Interno, que acontecerá na primeira semana de dezembro. Então, agradeço de antemão o Tiago, o Getati e o Lucas do CETIC por estarem aqui conosco para a gente conseguir fazer essa eleição. Obrigada. Bom dia a todos, vou tomar a palavra, me chamo Tiago. É um imenso prazer de participar de mais um processo eleitoral do ICT. Aqui foi configurado no usuário da eleição de CD, conforme o Lucas me passou o usuário. a eleição de delegados do ICT, que nela contém, habilitados para votação, 157 eleitores, com no atual momento zero. Essa aqui é a tela das zerésimas. Vou abrir a eleição somente para caráter informativo. Foi configurada a urna eleição do ICT, com a data de início dia 24, às 9 horas da manhã, com término às 16 horas do dia 25. Os candidatos habilitados, vote até em 10 candidatos. Mariana Moura, Mariana Moura, Luciana Daniele de Araújo, Ingrid Jean, Tânia Santos, Leonardo L. Guaraqui, Mônica Magalhães, Mel Bonfim, Daniela Muzi, Diego Ricardo Xavier, Márcio Sacramento de Oliveira Patrícia Carvalho Mendes e as opções Branco e Nulo conforme tinha falado foi habilitado 157 eleitores para realizar a votação nessa urna não possui nenhum voto o link para acompanhar a votação vai junto no e-mail a urna já está publicada aqui todos têm acesso acessarem o votação.fiocruz.br onde pode acompanhar a votação em tempo real conforme os votos foram depositados dentro da urna a apuração vai estar disponível após as 16 horas quando realizarmos o ato da apuração dentro do sistema Helios Vult posso fazer a zerésima Lucas? pode fazer a zerésima vou dar um lembrete também como a Mel também está participando do processo quando após o término vai ter a troca de senha e eu vou ficar de posse da senha da urna para a apuração pode seguir vou entrar no início quando eu faço o login eu vou mostrar todas as urnas a tela da zerésima vai ser essa aqui que eu vou tirar um print técnico referente a essa tela com informativo como tem várias urnas vou deixar selecionado aqui ficou informado ficou bom Lucas? ficou né? ficou ficou bom esse aqui acabando a reunião envio por e-mail para o pessoal da comissão eleitoral agora nós precisamos realizar abrir a eleição que seria o envio dos e-mails para os eleitores posso proceder Lucas? vou confirmar o texto do e-mail embaixo isso vamos lá vou confirmar tudo depois a gente passa no textinho do e-mail deixa eu só ver se eu localizo ele aqui que é tanta coisa deixa eu só pegar já o texto aqui da eleição para deixar no jeito eu ajusto conforme for preenchendo lá embaixo lembrando sempre quando for enviar o e-mail template simples nesse e-mail o que vai? o assunto que nós vamos customizar que nem eu estava vendo no arquivo anterior vai o nome do eleitor também que foi habilitado nessa eleição no campo bóra que seria o corpo do e-mail e as informações que nós vamos inserir para ele poder acompanhar a votação o link o vídeo conforme se ele tiver alguma dúvida ele poder acessar um vídeo no YouTube e aqui embaixo venha realmente o e-mail do sistema mesmo que é a parte de compatibilidade dos navegadores que ele possui compatibilidade para votação no navegador Firefox Google Chrome Safari ou Edge também disponível nos computadores com sistemas operacionais Windows Mac e Linux dispositivos móveis como tablets e celulares Android ou iOS salientar que esse sistema de votação não está disponível para o Internet Explorer se a pessoa tentar votar por esse navegador pode ocorrer problemas e aqui embaixo vem as credenciais para realizar a votação como ter acesso a votação utilize o endereço abaixo para essa votação o usuário vai clicar aqui vai direcionar para um login e senha que vai ser o seu CPF sem traços sem números sem pontos e a senha que é informada no e-mail lembrando que a senha é única para cada eleitor o sistema gera de forma aleatoriamente e aqui embaixo nós temos a parte do assunto e do corpo do e-mail o assunto eu sempre coloco por prática eleição de delegados mas o que vocês me falarem aqui a gente coloca não tem problema vou copiar só aqui só para deixar um esboço aqui mas não quer dizer que seja essa informação na data do dia 24 que é a data de hoje às 9 horas 16 horas do dia 25 do 11 vocês querem acrescentar alguma coisa nesse e-mail pode ser essa mensagem Thiago porque já vai sair um comunicado também das contas tranquilamente só vou repassar aqui as informações Lucas o seu o seu e-mail lucas ponto carraro arroba e sic ponto fiocruz ponto br tem um i a mais ali desculpa eu acho que eu acho que pode pôr o e-mail da pode pôr o e-mail que a gente pôs para o é congresso interno ponto 2021 ponto 2021 ponto 2021 isso agora eu vou botar o vídeo do youtube aqui mais abaixo vamos fazer um confere rapidinho eleição e decidi delegados data de início dia 24 às 9 horas com término dia 25 a 16 que pode votar informação não deixe de participar seu voto é muito importante acompanha a votação no link tá problemas técnicos enviar o e-mail para o congresso interno ponto 2021 arroba e sic ponto fiocruz o link para explicativo do vídeo do youtube e tá ok mais alguma coisa posso enviar o e-mail pode só uma questão vocês não querem colocar eleições delegadas e sic para o congresso interno fiocruz não no assunto pode colocar um traço congresso interno nono congresso interno é é o nono né é eles estão escrevendo em romano né em romano exato na frente na frente Thiago desculpa é o ix é na frente do congresso na frente do congresso ah tá só copiar aqui para deixar o mesmo padrão tudo certinho você que manda nesse momento sempre uma indecisão não para mim por preciosismo lá na mensagem coloca um ponto antes do seu voto é muito importante porque tá uma vírgula já já que perguntou aqui ó não deixe de participar ponto seu voto é muito importante tudo certo? beleza tranquilo dispari o e-mail agora Lucas vamos efetuar a troca da senha por gentileza beleza vou desconectar aqui tá vou interromper o compartilhamento agora eu vou compartilhar a tela aqui tu tem um usuário aí eu vou te mandar notícias não eu tenho tem aí tá tranquilo todo mundo já tá vendo a tela aí sim sim a gente tá utilizando o mesmo usuário que foi usado na nas eleições foi é o CE e SICT ponto CD não é isso Tiago? isso mesmo Lucas beleza o mesmo usuário que a gente usou na na eleição para os representantes dos servidores e para as chefias do CETIC tá eu vou fazer a troca aqui do da senha dele agora senha foi trocada tá eu vou mostrar agora eu já tô com acesso lá no no Helios Volt deixa eu compartilhar a outra tela aqui rapidinho a outra tela Aqui é a tela do sistema Helios Volt. Está aparecendo para todo mundo já, né? Sim. Para mim, está. Está sim. Beleza, eu já estou com acesso aqui à eleição aqui dos delegados do ICICT. Então, encerramos, né? Então, amanhã, por ação, às 16h10, que foi o que a gente combinou. Está ok. Só manda um invite, por gentileza. Lucas, você encaminha? Você tinha ficado de mandar para o senhor. Encaminho, sim. Está bom. Sim, já passo o convite, já. E muito obrigado aí, Tiago. Nada, tranquilo. Obrigada. Precisar, a gente está à disposição. Obrigada, Tiago. Obrigada, Tiago. Obrigada, Anice. Ótimo dia para vocês. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.